Fala pessoal, eu sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo do Drone. A gente fala todo dia sobre Bolsa de Valores e Mercado Financeiro, mas aqui eu estou com o meu hobby, com o meu drone. Passeando aqui, num hotel extremo requinte aqui, Lúcio, em Punta Cana, República Dominicana, onde eu passei 30 dias de férias. E, oi, opa, o pessoal estudando ali, eu estou dando um giro para vocês aqui onde eu fiquei, onde foi minha rotina, como eu faço rotina do trader, olha ali, onde eu faço a rotina do trader, vocês já estão acostumados que todo dia a gente mostra a rotina, e aí eu fiz essa rotina, olha que lugar maravilhoso, eu ficava nessa primeira, olha que legal. Esse foi o hotel que eu fiquei, cara, com esse mar maravilhoso lá na frente. E eu já estava, já estou aprendendo a andar legal aí com o drone, e mesmo no vento aí forte, a gente consegue andar com ele legal sem incomodar os outros, e pegar e capturar essas imagens aí. Um pouco para vocês sentirem um pouco como é que foi aí, nossa volta aí fora do Brasil. A gente tem esse costume de tirar férias aí, sempre fora do país aí, todo ano eu dou uma esticadinha em algum lugar, ano passado eu estava em Cancun, esse ano em Punta Cana, ano anterior eu fiquei em Miami, Orlando, esse ano eu acho que ainda vou dar um pulo nos Estados Unidos. Olha o pessoal aí, olha o pessoal aí, de boa, é bem requintado esse lugar, bem legal, Lopezan Costa Bávaro, hotel bem gostoso, não sei quantos diamantes tem, não sei o que, pode ver que ele é todo de, aquele mármore, tem a vitina, todas as paredes dele, é bem top, cara, quem conhece sabe que é bem top. Olha que legal, a gente anda aqui pelo meio, muito top que fica, muito gostoso, parece que você está voando mesmo, esse drone dessa sensação, você está voando, ele não é aquele drone de casamento, aquele drone mais FVP, que eles falam, alguma coisa assim, FPV, não sei o nome, ele é mais radical, esse é legal, em cima aqui, isso aqui é só para adultos, nessa piscina aqui, criança não entra, olha que bonito, olha que lugar chique, cara, muito legal, só que de vez em quando não dá para filmar, porque o pessoal está com os titis de fora, as meninas, nesses lugares aqui, olha que bonito. Eu gosto de ir nesses lugares, a gente colhendo as coisas, cara, a gente fica imaginando as coisas para fazer em casa também, uma das piscinas que eu tenho, numa propriedade que eu tenho, eu tirei de um resort que eu fui, e a minha próxima casa que eu vou fazer, vai ser baseada em um lugar que eu viajei também, que eu vou fazer uma casa top agora, vou fazer num, baseado no lugar que eu viajei, a gente tirou bastante ideia, né, muito negócio conceitual, bem legal. Eu gosto de coisa boa, gosto de coisa bonita, gosto de mostrar coisa boa para vocês, coisa bonita para vocês, gosto de trazer ideia para vocês, todos os dias eu tento trazer, assim, dar um choque de realidade, mudar a vida de todo mundo, eu tive essa oportunidade, eu gosto de passar isso para vocês também, gosto de estar com vocês ali todo dia, fazendo vocês ganharem dinheiro, o nosso EAD, o maior EAD do mercado financeiro do Brasil, entra aí, www.checktdpro.com.br, entra, participe com a gente, vou passar aqui no meio, ó, está enchendo de água. Entra lá, participa, abre conta da Nova Futura, www.novafutura.com.br, assessora 319, Nova Futura VIP, deixa sua conta pronta, deixa sua conta do Forex pronta também, manda e-mail para eduardo.gas, arroba suiscoach.com, na descrição do vídeo fica mais fácil para você ler como que é o e-mail, porque é gas com dois S's, né, G-A-S-S, e suiscoach é S-W-I-S-S, coach, não é coach de coach não, tá? Mas você vai ler ali, você vai ver como é que escreve. A gente trabalha direto com o banco, né, é muito mais fácil, olha que bonito. Isso é para você guardar na sua memória, um dia a gente vai estar aí tomando uma junto, fazendo grana junto aí, ó, olha que legal. Cara, eu vou gravar um negócio aqui, ó, da beira desse negócio aqui, ó, para ficar bonito, é, para a gente eternizar aqui, ó, olha que bonito. Vou gravar ali um, sei lá, olha que lindo, cara, putz, é muito top, cara. Essa borda infinita aqui que os caras fizeram, eles as mataram ao pau, né, cara, olha que lindo. Que coisa, é enorme essa piscina, cara, enorme, enorme. E eu estou só passando, só vejo o povo preocupado que eu estou passando, dando rasante na cabeça deles. E eu estou aqui, ó, só desviando das árvores. Esse dono, ele anda muito rápido, é que eu vou devagarzinho, né. Mas um dia eu vou fazer uma pegada mais pesada, bem, bem rasante, bem legal aí para vocês verem como que é. Só deixar nos comentários se você quer. E se você quiser participar de um pix, deixa aí o seu comentário aí que eu vou fazendo um pix direto. Para a minha galera de membros, quem é membro do meu canal, eu faço praticamente toda semana. Quando eu estava viajando, eu fiz duas vezes na semana para eles. Pixão de quentão para eles, mando na conta deles na hora. Está junto, está colaborando com o meu canal, estão sempre aí junto. A gente está começando mais um ano top aí. Ó, agora eu vou andar bem no caminhozinho. Tomara que eu não encontre ninguém aqui, né. Dá para ter uma noção como que é legal o lugar, né. Ficou o drone ali rapidinho. A gente faz o passeiozinho aqui, ó, por dentro de tudo. Olha que legal, essas são umas fontes que ela fica jorrando água o dia inteiro. É tão relaxante, cara. Você passa ali, passa a mão na água ali, joga em você. E ela é cheirosa, essa água. Esse lugar é cheiroso, cara. É gostoso. Você às vezes está morando em um lugar barulhento. Esse lugar barulhento, tira a tua paz. Pessoas que tiram a tua paz. Não deixa nada tirar a tua paz, cara. Eu quero te dar paz. Eu quero te dar isso aqui, uma imagem boa. Para você olhar, para você ter paz. Eu quero que você olhe para esse céu, agradece para Deus, para a sua vida, para estar respirando. Por estar ali, por mais que você esteja com um problema, eu quero sempre puxar você, cara. Porque eu já estive em situação difícil e muita gente conversa comigo todos os dias. Eu quero tirar você disso aí. Quero botar você aqui em cima. De preferência que se você virar bem, cara, me chama aí para dar um rolê no seu iate, tá? A gente faz um monte de gente aí virar a vida, né? Virar a chave da vida. No mercado, em tudo. Pode me chamar, não tem problema nem. Eu gosto, tá? Tamo junto, pessoal. Você é louco. Tamo junto, sempre. Galera toda junta aí. Tá com a galera toda sempre junto. A gente acaba se conhecendo no presencial também. Quando a gente faz esse treinamento presencial, a gente fica um tempo sem ver a galera. E quando vai no presencial, a galera toda se reúne, estudando, pegando novas estratégias. É bem legal também. Vou estudar se eu faço um presencial agora. Cara, eu tô com outros projetos, eu tô corrido pra caramba. Tô querendo mudar para os Estados Unidos. Afinal de contas, a gente opera, né? Ganha em dólar. Então, pra gente também não faz diferença, né? Como a gente ganha em dólar, tudo, não faz diferença. Dá pra ganhar dinheiro todo dia no Brasil e sacar o dinheiro pra você viver. Vou fazer uma sériezinha nova pra vocês, mostrando que dá pra fazer isso. Olha que bonito, cara. Vou mostrar uma série também. Uma série não. Vou fazer uns vídeos aqui, mostrando como que paga uma viagem dessa. Quanto que custa, como que é. Você tem que fazer planos. Eu sempre falo pra vocês. Pra realizar alguma coisa que você vai fazer na vida, você tem que ter o plano. Eu, quando eu era pobre mesmo, não tinha dinheiro. Eu era um pobre, lascado total. Eu fazia muito plano. Eu não tinha boi, mas eu fazia plano que eu ia ter tantas cabeças de vaca. Que essas vacas iam criar. Quanto que ia dar. Quanto que ia ter que pagar de vacina. Quanto que ia ter que pagar de sal. Hoje é uma realidade. Eu fazia plano que ia construir um prédio. Quanto que ia ser o prédio. Quanto que ia ganhar de aluguel. Quanto que ia ganhar vendendo. Fazia plano. E eu já realizei muito. Olha que legal. Bem de pertinho. Opa. Vai molhar o negócio aqui. Bem de pertinho pra vocês verem. Então faça planos. Corre atrás. Vamos correr atrás. Olha uma criancinha ali. Olha uma americaninha. Com as criancinhas. Corre atrás de uma criança aí. Achar uma criancinha pra correr atrás aí. E correr atrás da criancinha só pra terminar o vídeo. Tamo junto pessoal. Espero que vocês gostem aí do Rotina do Trader. Vou atropelar as criancinhas. Valeu. Um abraço. E até a próxima. Fui.